Olá, tudo bem? Você que está acompanhando a gente deve estar se perguntando o que a gente está aprontando aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu e o Alessandro, representando aqui a Limão Cravo, a empresa que foi contratada para fazer o acompanhamento aqui de alguns professores, o acompanhamento das aulas de alguns professores no ASH, ASH Today 2018. É um evento gigantesco aqui na Califórnia, em San Diego, na Califórnia. Tem mais de 28 mil pessoas reunidas aqui, médicos, indústria farmacêutica, pessoas do mundo todo. É um evento de proporções enormes aqui e a gente está aqui para fazer a cobertura de algumas aulas específicas de profissionais, de médicos, especialistas, para levar todo esse conteúdo lá para o Brasil de forma online, de forma bem rápida, através de um sistema. E acompanhe aí que a gente vai deixando por dentro de toda essa movimentação que a gente está fazendo aqui na Califórnia. Tchau, tchau!